Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa nova série, o EvisaCast. Aqui é o nosso novo ponto de encontro para a gente discutir temas relevantes sobre visitar, estudar, trabalhar e imigrar para o Canadá, de uma forma leve e descontraída. Meu nome é Marilene Quintana, sou diretora operacional da Evisa Immigration e, nesse vídeo, estou aqui com a Karine Yanni, que é aqui uma consultora da Evisa. E, neste vídeo, a gente vai discutir quais são as alternativas para garantir receber o seu convite para residência permanente dentro do cenário atual. A gente sabe que a imigração teve um grande rebuliço. Na verdade, a imigração canadense, ela muda muito, mas nos últimos anos, assim, foi fora do normal, difícil até de acompanhar, né? É, o cenário pós-pandemia, né, trouxe ali algumas surpresas em 2021 que ninguém esperava. 2022 deu uma quietada e em 2023 aí veio com mudanças e mais mudanças, né? E com isso, claro, muita gente que já tinha planejado, né, fazer, por exemplo, estudar e depois qualificar para o Expresente ou um programa provincial, acabou se encontrando em uma situação de que essa transição não está tão fácil ou tão direta como foi planejada. E aí, nesse vídeo, a gente vai discutir aí o que você precisa fazer, quais são as alternativas para você considerar, o que é importante ter em mente, né? Enfim, bastante coisa legal para te ajudar a alcançar a tão sonhada residência permanente, né? Bom, vamos lá, né? Primeiro ponto que a gente colocou aqui para vocês é melhorar a capacidade linguística. Quer comentar sobre esse ponto, Ká? Sim. Bom, não é surpresa para ninguém que o francês aí vem apontando como um dos grandes protagonistas, né, nesse novo cenário. Óbvio que o francês sempre ajudou no passado, mas, assim, nunca foi tão evidente como agora, tá? Especialmente depois de junho, final de junho desse ano, que a gente começou ali ver as rodadas, né, por categoria dentro do Expresente e francês já veio despontando ali com quatro draws até agora, com pontuações, basicamente, ninguém esperava, né? A mais baixa, 375 pontos. Então, isso coloca o francês num cenário ali bastante importante hoje a se considerar, né? E vale ressaltar que o francês, ele é um nível de intermediário. Eu sei que não é fácil aprender uma nova língua, né? Eu sei que é um desafio bastante grande, mas eu sempre gosto de ressaltar que, assim, é algo que depende só de você, não depende de influências, assim, de ter uma oferta de trabalho, de um empregador, se alguém vai te dar um suporte num processo ou não, depende só de você. Então, hoje, eu sempre falo, assim, para os meus clientes que é o seguinte, se você já tem um nível de inglês ok, não estou nem falando de um avançado, né? Sim. Um, assim, né, entre o avançado, intermediário e avançado e tudo mais, legal, garante a sua nota, faz o teste e já foca no francês ali para o nível intermediário, por quê? Combinação dos dois idiomas é uma bomba atômica, vamos dizer assim. E a gente tem ali, não só as rodadas por francês dentro do X-Presente, que só o francês já seria ideal, então, para aqueles que estão começando do zero o idioma, eu acho que hoje em dia, vale começar no francês ao invés do inglês, porque o francês, ele garante mais possibilidades. Tem a pontuação maior, né? Tem o bônus. Sim, bônus e tudo mais. Mas, assim, aqueles que já tem o inglês e estão investindo e vão começar a investir no francês também, a gente tem ali a pontuação de bônus para o X-Presente, obviamente, que são, basicamente, até 50 pontos bônus a mais, mas também tem ali programas que vão ali dentro do sistema, programas provinciais que vão dentro do sistema buscar candidatos que falam os dois idiomas, e Ontario é um deles, e Ontario vem se destacando bastante porque as rodadas, duas semanas atrás, a gente teve uma rodada de corte com 308 pontos de mínima. Muito baixo, gente. Se você já calculou sua pontuação do X-Presente, 308, assim, é basicamente atingir os requisitos mínimos, né? É muito baixo mesmo e vale considerar, né? E depois disso a gente tem, por exemplo, a Alberta também com uma boa possibilidade. A Alberta não é só francês, é uma combinação de francês e algumas profissões ali que eles têm foco e lista, mas também é algo que, sim, você pode estar no pool do X-Presente e, de repente, ser convidado por uma província como a Alberta ou o Ontario para seguir no processo também. Então, aumenta bastante as chances, vamos dizer assim. E não só isso, né? Quando se fala do francês, por exemplo, ele tem várias outras alternativas que podem te ajudar. A gente vai falar um pouco mais, mas, por exemplo, o francês pode ser uma ferramenta para estender ou obter um visto de trabalho, né? E um visto de trabalho que vai te dar uma pontuação adicional por ser fechado. O francês pode ser também um diferencial competitivo até para algumas streams de programas provinciais que estão priorizando. Então, por exemplo, aqui em BC, o francês te dá 10 pontos se você tiver o CLB4. É básico, gente. CLB4 é básico, né? Então, assim, em algumas escolas aqui que ensinam o inglês, quando você começa no zero, você tem o básico 1, 2, 3 e 4. Então, assim, é aquele básico bem básico, mas bem elaborado, digamos assim, mais do que o The Books on the Table. Então, seria o equivalente ao francês. Eu sempre falo que, assim, ok, eu ressalto que não é fácil aprender um novo idioma, mas, assim, gente, nós falamos português, certo? Sim. Se a gente for considerar o francês, é a mesma base de língua, é a mesma raiz, né? Então, a gente tem a mesma conjugação verbal, a gente tem a mesma estrutura gramatical. Então, o básico para a gente acaba sendo mais rápido, a curva de aprendizado é mais rápida. E, assim, eu tenho clíteis que, surpreendentemente, saíram do zero de francês até o nível de CLB7. Ou seja, o intermediário. Em, basicamente, oito meses, certo? Óbvio que, assim, depende de dedicação, depende de quanto você vai estudar, depende de ter ali a facilidade do idioma, mas, assim, pensando por esse lado, né? Vamos pensar assim, para quem está começando do zero, não tem o inglês ainda, ou, enfim, o inglês bem basicão, estudou lá no passado. Hoje, começando, eu acredito que o francês a gente consegue ter uma... a gente tem uma curva de aprendizado muito mais rápido do que o inglês. Com certeza, com certeza. Então, né, é uma mudança muito importante, é a questão linguística, que antes a gente focava muito em, olha, atingir o CLB9, ter o inglês avançado, né? O perto ali do fluente, para você conseguir uma boa pontuação e conseguir migrar até a do Brasil. hoje, conseguir um inglês ali intermediário, para você abrir o seu perfil, né? Se você já tem o inglês, se você, enfim, faz a prova, né? Tenha aquilo coberto e já foca no francês. Isso, com certeza, é um diferencial bem interessante. É, eu sempre gosto de contar, assim, em termos de planejamento, né? A gente sempre fala muito de college como uma estratégia, eu acho ótimo. Eu vim dessa forma, eu vim estudando aqui para o Canadá e eu acho que abre muitas portas. Mas hoje em dia, como a questão do francês, também vale reconsiderar, né? Para quem está no Brasil, por exemplo, pensando em quanto vai investir e tempo e tudo mais, poxa, por que não considerar francês, college, por que não francês, entendeu? Porque aí é uma possibilidade de, em um ano, conseguir chegar no nível adequado que vai te abrir chances ali de imigração, certo? Com investimento um pouco menor. Essa é uma das opções, né? Tem gente que gosta dessa ideia, eu gostei muito que a Karina colocou aqui, que é a total seu controle, você não depende de ninguém, então é uma variável muito melhor de você lidar, né? Como é uma variável de risco e extrema importância no seu projeto. Mas vamos falar também de uma outra possibilidade que também está no seu total controle, que é focar em obter experiências que estão em demanda no Canadá. Fala um pouquinho sobre isso, Karina. É, hoje acho que vale ressaltar, assim, olhar todas as listas, né? Porque a gente tem as listas hoje de demandas dentro do Express Entry, com as rodadas ali por categorias de profissões, e também nós temos listas em províncias como Ontário, Alberta, BC, enfim, né? Olhar o que essas províncias e o que o governo está buscando. Então, essa questão de a demanda no Canadá, ela veio muito forte, ela vai ficar por muito tempo. Então, a partir de agora, começar, estrategicamente, pensar assim, tá, quais as profissões que entram ali que eu posso me adequar, e talvez já pensar numa experiência ali, em algo que vai te possibilitar essas chamadas, né? A chance de ser chamada ali dentro das rodadas do Express Entry, tá? Lembrando que, acúmulo de experiência em uma das listas de demandas dentro do Express Entry, você só precisa de seis meses nos últimos três anos, tá? Seis meses não é algo tão sacrificante. Às vezes, ah, vou estar numa profissão que eu não quero fazer por muito tempo, a gente, né, ressaltando que não precisa ser muito tempo, né? Então, hoje, pensar, olhar essas listas, ver o que o governo, essas tendências, o que o governo quer, e tentar focar em trabalhos que vão te trazer essa experiência. Com certeza. E tem muitos trabalhos ali que você não precisa de uma educação específica, uma formação específica para você executar, né? Então, muita gente fala assim, poxa, claro, né, Engenharia, Tecnologia, Matemática está na lista, mas, poxa, eu não vou conseguir obter um certificado de engenheiro em um ano, né? Mas, não, poxa, na área de saúde é a mesma coisa, né? Mas tem ali certas profissões, né? Então, dando alguns exemplos, né? Então, pessoal da área administrativa geral, de qualquer formação administrativa, ou formação de direito, por exemplo, pode, de repente, conseguir atuar na área de Education Counselor, né? Nenhuma escola, nenhuma instituição de ensino, ajudando as pessoas a entender qual que é o direcionamento educacional que ela pode dar na carreira. Isso está na lista de demanda. Está na lista de health, não faz sentido, mas está na lista de demanda, né? A gente tem também ali nos NOCs, né? O Truck Driver. Tira a licença, para quem não tem, dirige um caminhão, você consegue, com seis meses, né, dessa experiência, conseguir estar elegível. Então, não é tão trabalhoso, né? Carreta, né? Hoje, se a gente for olhar o Truck Driver, por exemplo, até quem faz mudança, né? Entregas ali com caminhão, pode entrar, pode se enquadrar nesse processo, né? Exatamente. Dentro dessa lista, né? Que, por sinal, a pontuação foi extremamente baixa, né? Imagina que no profile, né? No perfil geral desses profissionais, eles não vão ter um nível acadêmico tão alto, não vão ter um nível de proficiência no inglês ou francês tão alto, então vai atingir ali o mínimo requerido, né? Ou seja, pode ser um diferencial bem interessante para quem está com uma pontuação melhor e está utilizando isso como uma estratégia, né? Então, sem dúvidas, uma alternativa bem interessante. Como você citou, né? Algumas profissões que entram nas listas ali, elas não vão depender de você ter uma educação específica para desempenhar aquele trabalho. Às vezes, é um treinamento ali, né? On-job training que você vai receber que vai poder te qualificar para você trabalhar naquilo. E algumas empresas, elas podem te dar esse treinamento. Por exemplo, eu tive cliente que estava trabalhando com polidor de lente de contato, de lente de óculos. E, tipo, você não estuda para isso, entendeu? Sim. É algo bem ali, hands-on, né? Mão na massa, que você recebe um treinamento, é um trabalho mais repetitivo que você vai aprender rapidinho e fazer trabalhando naquilo. Está na lista. Está na lista. Vai entrar. E não é, assim, né? A maioria das pessoas dizem, mas eu não quero um trabalho braçal, um trabalho, enfim, de construção, né? Porque tem ali carpinteira de framing que está na lista. Não entra quase todos ali, não pôr, né? Mas, enfim. É. Então, ou seja, tem alternativas, né? Ótica. Tem o meat cutter, né? Que é o açougueiro. O açougueiro. Então, o pessoal que gosta de cozinhar, gosta de fazer um churrasco no final de semana, de repente, pode ter ali um trabalho temporário para conseguir atingir esse objetivo, gente. É estratégia. É estratégia. Acho que hoje em dia, mais do que nunca, tem que olhar essas listas. E não falo só da lista federal. Se você já está aqui, está numa província específica, né? E está hoje trabalhando numa profissão que, infelizmente, não vai te levar a tão sonhada residência permanente. Então, você tem que começar a olhar mais ali para o lado, abrir um pouco a mente, né? E, estrategicamente, pensar o que você pode fazer ou o que dá para se enquadrar ali dentro de uma profissão específica para que você possa ser chamado para aumentar as possibilidades. Eu vou expandir, né? e falar do próximo tópico, que é as alternativas por programas provinciais, né? Porque o que acontece? A gente vê muita gente que está na província errada. Que está na província de Ontário quando a posição não está sendo chamada em Ontário e está sendo chamada em BC e vice-versa, né? E aí, a gente fala, às vezes, né? Para esses clientes, poxa, se você fizer a mudança de província, você consegue resolver o seu problema. E as pessoas, às vezes, não têm essa... Há uma resistência muito grande, né? Eu sempre tento pensar assim, né? Bom, eu sou uma pessoa que gosta de mudança. Eu gosto de mudar. Então, para mim, óbvio que não é uma coisa tão, assim, né? Big deal. Mas, assim, eu entendo que as pessoas têm uma resistência muito grande em mudar de província. Mas, gente, pensa que a maior mudança você já fez que foi sair do Brasil e ir para o Canadá. Sim. E aí, eu sempre falo assim, óbvio, mudança assusta. Mas, acho que se você faz uma mudança calculada... Sim. Olha, hoje, por exemplo, estou numa província que eu estou vendo que eu não vou ter. Já estou aqui um ano. Não está rolando. Não está dando certo. Todo o planejamento que eu fiz, eu estou correndo o risco de perder tudo isso. Ainda tem algum tempo ali pela frente? Poxa, você já tem um... Já tem que estar aqui trabalhando. Você tem um work permit. Começa a procurar trabalho em outras províncias. Né? Vê o que está precisando. É isso. O que a Marilene falou. Às vezes, a sua... O que você faz naquela província não vai te dar uma oportunidade. Mas, é, pode ser uma demanda numa outra província. Então, por que não procurar um trabalho numa outra província? Exatamente. A gente, assim, tem casos de clientes que a gente fica com o coração na mão, né? Que a gente fala assim, muda, filhote. Porque se o seu visto acabar, você vai ter que voltar para o Brasil. A mudança que você vai fazer é muito maior, né? Eu acho assim, óbvio que todo mundo quer sempre focar na carreira. E, às vezes, está naquele trabalho que te dá um bom salário, chances de crescimento. É o que todo mundo quer. Eu sei disso. Mas, se o seu PR não vier, você vai ter que abrir mão desse trabalho. É, é sempre a ordem das coisas, né? Que é super importante. E endereçar a questão da imigração, se tornar um residente permanente do Canadá para ter a liberdade, então, de morar onde quiser, de investir na carreira como quiser. A imigração vem primeiro. Ela tem que vir primeiro. Né? Então, ela tem que ser a prioridade. Se isso envolver trocar de trabalho, né? Troca de trabalho. Se isso envolver trocar de província, troca de província, né? Então, a gente vê também muita gente que, poxa, eu gosto tanto da empresa que eu estou, mas eles não me dão suporte. Gente, explica para o seu chefe o que está acontecendo, que se a empresa realmente não der suporte, você vai ter que olhar para o mercado, mas que isso é a única razão e você quer deixar a porta aberta. Depois você pega o pior e, de repente, você até volta, né? Essa documentação, às vezes, é até importante também. Porque, assim, a empresa, naquele momento, enquanto ela te tem ali nas mãos, vamos dizer, ela sabe que você gosta. Tipo assim, você vai conversar com o teu chefe, que ele vai falar assim, não, a gente não dá suporte. Aí, de repente, você recebe uma proposta de uma outra empresa e a hora que você vai pedir demissão, aí, eu já vi. Já aconteceu, sim. Não, peraí, você vai sair? Ah, então, vamos conversar. Aí, começa a negociar melhor essa questão. Sim. Então, às vezes, precisa ter esse chacoalhão também, né? Para que, enfim... A empresa se mexa e possa te ajudar. Se não se mexer, pelo menos você já garantiu o seu lado. Sim. Porque, querendo ou não, é isso. Carreira é importante, super importante, todo mundo... Eu sei disso, mas se você não garantir a sua residência permanente, a sua carreira também vai por água baixa aqui no Canadá. Você não vai conseguir ficar no Canadá e a mudança vai ser muito maior, né? Ao invés de mudar de província, é voltar para o Brasil, né? É ficar com esse sentimento, né? Então, para quem está aqui no Canadá com residência temporária, sabe. Sabe. Ter prazo de validade é um sentimento super complicado. Você sabe assim, poxa, eu não sei se eu vou ficar. Ah, eu não sei se eu posso comprar um carro legal, porque eu não sei se eu vou perder dinheiro porque pode ser a curto prazo. No limbo, né? Você fica naquela... Você não sabe o que fazer enquanto você não tem a sua residência permanente. Então, isso tem que ser a prioridade, né? A carreira, ok, mas dá para correr atrás depois. Com certeza, com certeza. Bom, e aí, a gente pode falar também, né, nesse ponto, da questão do suporte do empregador, né? Que acho que a gente acabou falando um pouquinho que o processo da província requer o suporte do empregador e pode resolver algumas coisas, alguns casos, mas também tem aquela situação que o suporte do empregador não vai ajudar, não vai qualificar aquele profissional para, enfim, aplicar por aquela província e também não vai, enfim, não existe a possibilidade de mudando de província conseguir esse objetivo. Então, a gente tem a opção do LMAE, do Global Talent Stream, né, dos vistos fechados, que também aí requer o suporte maior do empregador, mas que pode ser um diferencial competitivo. Quer explicar um pouquinho para o pessoal o que é o LMAE, o que é o Global Talent Stream? Tá. Então, assim, quando existem hoje ofertas de trabalho, né, que a gente chama de Valid Job Offer, que elas vão ali junto, dentro do Expresente, poder te ajudar com uma pontuação extra, né? Então, por exemplo, o LMAE, que é o Labor Market Impact Assessment, ele é o suporte do empregador, ou vamos dizer, o sponsorship, né, do empregador, para que você obtenha uma permissão de trabalho no Canadá, certo? Essa permissão, ela pode ser por até dois anos, ela é uma permissão fechada com o seu empregador, mas isso garante, né, se a empresa fizer esse processo, garante que você possa ganhar entre 50 ou 200 pontos, dependendo do cargo, tá? Sim. Isso, dependendo do perfil que você tem hoje, pode ser um diferencial. Com certeza. 200 pontos, obviamente, mas eu sei que, eu não vou falar tanto dos 200 pontos, porque isso é para cargos, né, muito lá em cima. Senior Management, né? Senior Management, essas coisas, mas assim, 50 pontos, pode fazer muita diferença no seu perfil do Expresente hoje, né? Sim. E também, dependendo de qual estágio você está, você já está trabalhando aqui para o seu empregador, e você já está com a sua permissão para vencer e tudo mais, estudar te dá um fôlego ali para mais dois anos aqui trabalhando e tudo mais, né? Então, assim, o LMAE, ele te dá 50 pontos, nós temos o Global Talent Stream, que ele é um processo um pouco mais simplificado, se a gente for comparar com o LMAE, mas ele é só para alguns NOCs na área de tecnologia, especificamente. Ele é mais fácil de se fazer, porque ele tira a parte de recrutamento, né? O empregador não tem o ônus de provar, o ônus, né? De provar que ele não arrumou um canadense ou residente permanente para fazer aquela posição, então ele acaba sendo um processo um pouquinho mais facilitado e mais rápido também. Bem mais rápido, né? Processado em 15 dias. Então, ele vai também ali, esse processo, através desse processo, vai te garantir os 50 pontos também, né? Então, ele é, infelizmente, hoje para algumas áreas específicas, não é para todo mundo, como o LMAE, o LMAE a gente tem ali uma abertura bem ampla, dá para fazer para vários NOCs, mas o Global Talent Stream é para tecnologia no geral. Fora isso, a gente também vai ter algumas categorias, por exemplo, do Young Professional, que pode dar pontos adicionais se tiver a job offer. E uma nacionalidade específica, né? E uma nacionalidade específica, obviamente, infelizmente brasileiros não entram, mas assim, hoje tem muitos brasileiros tirando cidadania italiana, portuguesa, né? Então, pode ser um caminho e às vezes eu até converso, quando a gente, eu tento identificar, hoje, nas minhas consultas, se o cliente, seu candidato, ele tem uma possibilidade, ou se ele já está no processo de residência permanente para outro país, desculpa, de cidadania europeia, porque isso também abre possibilidades aqui de a gente pensar no planejamento de imigração no futuro, né? Enfim, algumas modalidades ali do Young Professional com o job offer pode te garantir pontuação extra também dentro do Express Entry, que mais? De novo francês, na verdade, é, como a gente estava comentando. É, o francophone mobility é hoje, acho que um dos meios mais simplificados, vamos dizer assim, porque é muito simples a gente conseguir ali que o empregador faça esse processo bem tranquilo, basta você ter o francês em nível CLB 5, que é o pré-intermediário. Então, esse é um caminho. para aqueles que estão colocando no planejamento o francês, seja o pré-ex-presente que a gente comentou aqui no início, pensa, ah, poxa, eu estou estudando, não consegui o CLB 7, consegui um CLB 5? Peraí, vamos atrás de uma job offer, vamos tentar uma job offer, porque é muito simples o processo. E neste momento, essa job offer sequer precisa ser NOC para poder te dar o work permit. É claro que precisa ser NOC para ela contar como valid job offer, te dar esses 50 pontos depois de um ano, mas sem dúvidas, uma estratégia, então você está ali no caminho do francês. Sim. Às vezes está até com um open work permit, gente, então se você está com um open work permit, mas você sabe dentro do seu planejamento que só acumular um ano de experiência não vai te dar o que você precisa em termos de pontuação, você antecipa, né? Já começa a estudar o francês e quando você tiver os 5, troca o seu permit para você ter os 50 pontos. Claro, vai ser fechado com o empregador, né? Então você tem que estar feliz no empregador, você tem que estar preparado para ficar preso àquele empregador por um ano, pelo menos, né? Eu diria um ano e meio porque tem que esperar até o processo ser aprovado, mas é uma possibilidade muito interessante, né? E aí falando também do Alamaê, do Global Talent Stream, né? Que na verdade ou é um Alamaê ou um Alamaê facilitado, ele tem a opção de ser somente para o suporte da residência permanente. É verdade. No qual não tem a FII do governo, né? De mil dólares por aplicante. Então assim, muitas empresas também ficam um pouco ali resistentes, né? De fazer o processo porque tem um custo da taxa do governo que é relativamente alta, né? De mil dólares e teoricamente tem que ser paga pelo empregador, né? É, teoricamente não, né? Tem que ser paga pelo empregador. Tem que ser paga pelo empregador. Então se você se antecipa, se você se planeja e você pede o processo, o suporte para o processo do Alamaê ou Global Talent Stream somente para o suporte do PR, já não vai ter essa taxa, já vai ser mais fácil negociar com o seu empregador, né? E uma outra coisa legal também do Global Talent Stream que tem a categoria B, que é a categoria de tecnologia, tem agora profissões de engenharia também. Também, né? Mas a categoria A também tem algumas opções de posições estratégicas com o suporte do empregador. A gente consegue fazer um Global Talent Stream que, enfim, qualquer área, né? Desde que seja uma posição estratégica, normalmente Nokia, né? A gente consegue, tendo a validação de uma organização que é ali designada pelo governo canadense, a gente também consegue ter 50 pontos. Então, a gente tem ali algumas opções dentro dessa possibilidade aí de Valid Job Offer, né? Que dá a pontuação. Bom, falar um pouquinho também de estudar, né? Assim, como estudos pode ajudar nessa estratégia, né? E a gente tem dois pilares aqui na parte de estudos. Os estudos em si, como a gente conhece, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E também a certificação de trades. Então, comenta um pouquinho sobre isso, Ká. Tá. Estudos, né? Não é segredo pra ninguém que sempre foi uma estratégia bastante utilizada pra quem quer imigrar pro Canadá. Então, muita gente vem pra cá pra fazer college, vem pra cá pra fazer um programa de mestrado e tudo mais. Mas, assim, não é só isso. Acho que vale a pena, assim, olhar hoje, né, o seu perfil. Por exemplo, se você tem um bacharel hoje no Brasil, que seja, de repente, ah, vou fazer uma pós-graduação Canadá ou fora do Canadá, enfim. Sendo no Canadá, obviamente, você vai ter uma pontuação bônus. Sim. Mas, assim, poxa, isso pode aumentar até 32 pontos em média se você colocar uma pós-graduação ali no seu perfil também. Porque você muda de nível educacional. Você não tem mais só o bacharel. Você entra ali numa qualificação maior de nível educacional e isso somado ao inglês legal e tudo vai te dar uma pontuação bastante considerável. E hoje em dia, se a gente parar pra pensar, poxa, se essa pontuação no seu perfil vai fazer uma diferença, vai conseguir fazer que você fique ali em evidência, poxa, tem, sei lá, programas online que você pode fazer em intensivos, né, seis, oito meses no máximo, que é algo a se pensar, né? E programas baratinhos, que às vezes você estando aqui no Canadá você consegue fazer online do Brasil pagando ali mil reais pro programa, né? Considerar isso, então às vezes, né, poxa, pro meu perfil aumentar o nível educacional vai fazer uma diferença grande, então é uma estratégia se pensar. Falando também em questão de estudos, né, pra aqueles também que estão planejando vir pra cá e querem ficar em províncias concorridas como Ontário e IBC, a gente tem a opção do mestrado, né? Sim. O mestrado, obviamente, ele dá 30 pontos a mais, né, de bônus, né, fora a pontuação por nível educacional, mas também a gente tem em IBC, por exemplo, alguns programas, algumas instituições, se você se forma num desses programas ali que está na lista, você vai ter a opção de se qualificar pro BCPP International Postgraduate Stream, né, que é basicamente, eu brinco, você termina o seu curso, enfia seus documentos num pacotinho e manda, não é por pacotinho, hoje é tudo online, É um pacotinho online. É um pacotinho online. É um pacotinho online. Mas assim, por que que eu falo isso? Porque é um processo extremamente fácil, óbvio que tem o mestrado, eu sei que é mais fácil entrar no mestrado, mas pra aquelas pessoas que tem um perfil já mais acadêmico, que gostam e tudo mais, é uma opção bastante interessante, porque é basicamente finalizar o mestrado e ter a imigração garantida. Sim. Em Ontário, nós temos o OIMP, né, o Master Graduate Stream também, que é uma opção bastante interessante, esse ano nós tivemos cinco rodadas desse programa, pra convidar candidatos, e é basicamente, aí se formou, você já pode concorrer ali, a diferença em Ontário é que não tem uma lista específica, né, de cursos, é aberto pra vários cursos e tudo mais, então a opção de escolha de programa é maior do que BC. Sim. E de instituições também. Mas tem que esperar a rodada de convite. Mas tem que esperar a rodada de convite. Então a diferença é essa, em BC terminou lá, já inventou o pacotinho. E em Ontário, você precisa esperar a rodada de convite, mas é ainda uma boa possibilidade. E pra aqueles que estarão contando com pontuação bônus no Express Entry, fazer um programa de mestrado, vai gerar ali 30 pontos de bônus, né? Sim. E a gente tem hoje programas de mestrados que, poxa, se você for parar pra comparar com dois anos de college, pode estar para a para ali o preço, um pouco parecido. E programas que têm uma duração até interessante ali, um ano e meio, mais ou menos, né? Então... Com certeza. Vale considerar essa possibilidade. Estratégicamente, eu acho que vale a pena, ainda mais assim, pra aqueles que querem ficar numa província mais concorrida, né? E aqui em BC, mesmo que você faça um mestrado, né, que não está na lista que é esse processo facilitado, o mestrado, ele tem uma pontuação bem mais interessante pro processo com o suporte do empregador, o BCPNP, Job Offer ou International Student. Então, normalmente, o mestrado resolve ali, né, o problema por te dar uma pontuação bem competitiva quando comparado, por exemplo, um college a uma pós-graduação. Então, pode, ainda assim, ser uma opção super interessante, mesmo para um programa provincial. No caso de BC, isso é um diferencial bem competitivo, né? Sim. Então, é considerar, né, olha, primeiro, olhar o teu perfil, fazer essa análise, se de repente você tem um bacharel e sabe que fazer um outro curso, seja uma pós-graduação, o mestrado vai te elevar, e vale a pontuação dentro do sistema ou para aqueles que estão planejando vir para o Canadá e aí fazer uma escolha ali mais assertiva, né, do que pode ser mais interessante ali em termos de pontuação, seja pré-ex-presente ou mesmo dentro da província que se escolheu estudar, que vai escolher estudar. É, na verdade, mais do que nunca, o planejamento detalhado se faz necessário antes de vir, né? Quando chegar aqui, você tem que saber, você tem que acompanhar o que está acontecendo, né? E não perder tempo. Então, a gente vê muita gente que falava assim, ah, vou para o Canadá estudar e depois vejo. Depois eu vejo o que eu faço. Ou vou estudar, pegar meu PGWP, trabalhar por um ano e depois eu vejo, né? Não, eu acho que hoje em dia já é a questão. Estou começando o meu planejamento, seja ele qual for, já fazer, assim, né? Desde o início. E quando chegar aqui, ter um acompanhamento já. Porque as coisas, assim, vão mudando. E, de repente, perder uma oportunidade faz muita diferença na questão do planejamento. Assim, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, vou citar lá o falecido, o Tiago Piar. Sim. Quem perdeu a oportunidade naquela época está aí... Ainda está se lamentando. Está se lamentando até hoje. Entendeu? Então, assim, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. E a gente também percebe, né? Que as pessoas que começam esse planejamento, como a gente recomenda, né? Olha, vai estudar, ainda assim, faz uma consulta de imigração, foca, desenha o seu programa de estudos, o seu objetivo de estudo já alinhado com a estratégia de imigração, né? E a Evisa é uma das poucas, se não, uma das únicas empresas que consegue fazer isso, que propôs isso para o mercado, porque é muito comum que você tenha uma empresa de intercâmbio que não faz a parte de visto, que não faz a parte de imigração, então eles só vão te vender o curso, né? É, está na prateleira, né? É. E, assim, hoje em dia, mais do que nunca, assim, porque se você já está pensando em estudar no Canadá para fazer uma transição de carreira, mudar de carreira, por exemplo, olha aí, vamos conciliar as profissões em demanda de buscar uma carreira que talvez se enquadre ali dentro de um dos notas que vai ser um diferencial, vai ser um facilitador para você, para o seu PR, entendeu? Com certeza. E tem outro ponto aí da parte educacional que é a parte de trades, então fala um pouquinho para o pessoal sobre a pontuação de trades, por exemplo, para o Express Entry, o processo de trades de Ontário, conta um pouquinho para o pessoal aí. Hoje sim, né? Se a gente for focar em Ontário mesmo, acho que Ontário só vem todos os programas deles, o Foreign Worker, tanto o International Students, quanto o próprio Trades, quanto, enfim, eles têm focado em listas específicas de demandas de profissão e trades está sempre ali nessas chamadas, né? Então, e também entrou a trades para uma lista do governo também de draws específicos por categoria. Então, a trade é o que a gente tem que olhar hoje com muito cuidado, com muito carinho, porque, enfim, é o que pode abrir portas, né? E aí, falando em trades também, quando a gente entra dentro do Express Entry, uma possibilidade de pontuação adicional, existe um, uma questão, um item lá que se chama Certificate of Qualification, que isso daí ele especificamente tem uma lista de profissões, então o governo já divulgou essa lista de tipos de certificados que você pode tirar que podem te garantir essa pontuação de 50 pontos bônus, né? Sim, no Express Entry. No Express Entry. Então, assim, é interessante porque, às vezes, você não está necessariamente hoje trabalhando nessa área no Canadá, mas você já teve uma experiência no passado, enfim, ou está, enfim, estudando alguma coisa relacionada e você vai tirar essa certificação e isso te garante os 50 pontos ali, né? Adicionais. Adicionais. E algumas dessas certificações, você não, não requer que você estude um período, né? Você, às vezes, tendo já uma experiência ou uma formação lá atrás, dependendo do que for, você só tem ali as provas que você pode fazer para obter essa certificação. Cada província vai ter uma regrinha ali de acordo com o College of Trades e tudo mais, mas, assim, existem possibilidades interessantes a se considerar dentro dessa lista, né? Porque esses 50 pontos pode fazer toda a diferença ali no seu, dentro do Express Entry. Fora isso, como muitas profissões hoje vêm, muitas profissões, não, desculpa, muitas províncias também estão ali priorizando áreas de trades, né? Se você olhar, hoje a gente tem Alberto Mara para construção que envolve muito trades, a gente, o Ontario, né? Todas as listas ali de trades e tudo mais. Então, ter essa experiência, estar trabalhando numa área, eu vou falar de um processo bem específico de Ontario que é o Express Entry Skillet Trades, né? Ou seja, é o processo de Ontario no qual eles identificam pessoas que têm experiência em Ontario, um ano de experiência numa área de trades, né? E aí, a pessoa, ela nem precisa ter uma pontuação, gente, a pontuação alta. As últimas rodadas dessa categoria de Ontario foram 250 pontos. Muito, muito, muito baixo. É muito baixo. E, assim, se você considerar, deixa eu lembrar que algumas profissões que entraram que podem ser interessantes, eu acho que Baker entrou na lista em algumas das listas. Aliás, Baker está na lista de profissão de trades, mas às vezes o Ontario, mesmo assim, ele faz uma pré-seleção ali dentro de todos os trades que eles estão buscando. Mas, por exemplo, Baker mesmo já chegou a entrar na lista com 250 pontos. Ou seja, a pessoa chegou aqui, nem tem uma formação específica disso. Nunca cozinhou na vida. Nunca cozinhou na vida, mas está trabalhando numa área dessa, acumulou um ano de experiência. Acho que hoje, se a gente pensar, é um dos programas mais fáceis em termos de documentação, de processo de documentação, de checklist que se faz. Às vezes eu pego o checklist e eu fico até boba. Eu falo, gente, peraí, é só isso mesmo. Porque não depende do empregador, apesar de você precisar de um ano de experiência. Precisa ter acumulado esse um ano de experiência em Ontario, porque a gente está falando especificamente da província de Ontario. Mas, assim, mesmo que você não esteja mais trabalhando naquela área, se você foi selecionado dentro do seu perfil, tem um perfil na X presente, receber um convite da província, você já pode aplicar. Então, você não está preso ao seu empregador, não tem requisito salarial, não tem requisito de ter uma job offer, nada disso. Então, é um dos processos hoje, uns programas mais interessantes. com certeza, com certeza. Então, olhar para trades, a gente está falando, na verdade, de duas esferas, fazer um Certificate of Qualification, pode ser um diferencial bem interessante, bem competitivo para o X presente, e focar num trabalho na área de trades pode ser muito interessante, principalmente se você está em Ontario, que tem ali esse caminho bem acessível para você fazer essa transição para a residência permanente, sem estar vinculado ao empregador, que é o grande medo das pessoas quando a gente fala assim, não vou aplicar pelo federal, vou aplicar pelo provincial, poxa, vou ficar amarrado. Ao contrário, né? É verdade, desculpa. Então, assim, vou aplicar pelo, não vou aplicar para o federal, vou ter que aplicar para o provincial, né? Vou ficar amarrado, então... É que se a gente parar para pensar e dizer, realmente, existem processos provinciais que são com vínculos, né? Tipo, suporte de empregador que são bem longos, né? Sim. E aí, realmente, há essa preocupação e eu sempre falo para os meus clientes, ó, você vai seguir nesse processo, é o que está te dando oportunidade, vai ser isso, beleza, né? Escolheu. Pelo amor de Deus, não procure trabalho. É. Porque quando você está preso, né? Entre aspas, né? Vão aparecer as melhores oportunidades do planeta. E, realmente, assim, é o momento de se pensar, não, é isso que vai me dar a residência permanente, então, ficar. Mas, assim, quando a gente tem essas possibilidades de programas que não te deixam vinculados ao empregador, como esse Trades de Ontárias, os programas de Alberta via Express Entry também não te deixam preso usar o Express Entry. Temos um novo escolha que eu acho maravilhoso, que é também o via Express Entry, você só precisa ter um ano de experiência lá na província e depois já consegue aplicar. Então, assim, dá para explorar essas possibilidades. Olha, qual província que eu estou? Então, aí entra aquela questão do planejamento. Muita gente chega aqui, vai estudar primeiro, depois vai trabalhar, e aí acaba que ela não sabe o que fazer. Poxa, se eu estou, por exemplo, em novo escolha, eu vou procurar um trabalho específico, eu já vou procurar um trabalho que depois vai me dar a possibilidade de se qualificar para um processo que não vai me deixar atrelado ao meu empregador, que não vou precisar de um suporte dele, já vou ficar com o meu teste de inglês ok, já vou ficar pronto, porque senão, né, a gente fala três anos de PGWP, mas, gente, passa muito rápido, então, assim, já tem que estar muito focado na hora que chega aqui. Com certeza, com certeza. Bom, e aí a gente vai falar agora também de outras possibilidades, né, então a gente, até então, até esse momento, a gente estava focando ali de alternativas dentro dos programas da classe econômica, que são bem conhecidos aí por todo mundo, né, com alguns twists e insights interessantes, mas conhecidos, né, que se presentam, programa provincial, etc. Agora vamos falar de alternativas, né, então primeiro algumas alternativas fica limitado para solteiros, casar, né, para quem vem solteiro, e de repente você vai passar um tempo aqui, por que não casar, né, casar é um caminho super acessível da residência permanente, né, você concorda? Pode rir, mas, gente, eu tenho processos de espalda de sponsorgível como o Law Sponsorgível saindo em 3, 4 meses. Sim. E não precisa de inglês, tese de inglês, em tese, mas enfim. É o amor, gente. Então o amor, o amor pode te ajudar a obter a residência permanente, tá? Também se você chegar num país noveno e encontrar o amor da tua vida. Sim, sim. Aconteceu comigo, gente. Aconteceu comigo. Não apliquei para a residência permanente com o apoio dele, né, mas ele era o plano B, tô brincando. Não, eu já tive consultas, né, e a pessoa falou, não, eu tô num relacionamento, a gente tá sério, a gente tá um ano junto, mas eu não quero depender dele pra nada. Eu falei, gente, peraí, vocês se amam, vamos depender sim. É. Não é uma coisa pra sempre também, né, acho que, enfim, tem que pensar. Não é, não significa que você vai estar amarrada àquela pessoa. é isso que eu quis dizer. Exatamente. Então, assim, por que não considerar como uma alternativa de acesso, né? E acho que um outro ponto também que eu quero trazer aqui é a possibilidade de programas de empreendedores, muita gente fica muito assustada quando a gente fala isso. Meu Deus, eu sempre trabalhei minha vida inteira em uma empresa, não consigo pensar nesse formato independente. Mas, gente, se a gente for fazer um Alamai Honor Operator, ou seja, você abriu a sua empresa, a gente pode te ajudar, né, a gente tem hoje já uma divisão de business aqui na Ivisa que vai te ajudar a registrar a sua empresa, que vai te ajudar a fazer o seu business plan, né? A gente faz um Alamai Honor Operator, a gente prova pro governo que existe ali um benefício pro Canadá por ter, né, essa empresa no Canadá, você recebe 200 pontos, 50 ou 200 pontos e você mesmo criou a sua oportunidade, você mesmo criou a sua job offer, né? Então, isso pode ser um processo bem interessante pra se explorar, pra você, enfim, parar de sofrer ali na camada de tô dependendo de alguém, tô dependendo de um empregador me ajudar, tô dependendo, né, enfim, de um programa provincial me convidar e você sair dessa dependência, né, você realmente tomar as rédeas do seu processo e falar, eu vou resolver o meu problema, né? E fora isso, a gente também tem um programa do Startup Visa, que é um programa que não tem exigência de experiência profissional, não tem exigência de uma formação acadêmica específica, não tem exigência, por exemplo, muito grande da parte financeira, na verdade é o Settlement Funds, né, é claro que se você tiver ali algum valor que vai, a gente vai poder justificar que vai entrar pra empresa legal também, só exige o nível de inglês ou francês, não os dois, gente, só um ou outro no CLB 5 e ele te dá a residência permanente e ele pode ser uma alternativa pra você estender o seu visto porque ele é o único programa de migração que permite que você tenha um visto de trabalho temporário, você e sua família, enquanto aguarda pra residência permanente, né, então tem muita gente que não conhece, tem medo desse programa só porque não ouviu falar o suficiente, né, a gente sabe como tá massificada a informação sobre como funciona o Expresentro, como funcionam os programas provinciais, como, né, a maioria das pessoas que hoje estão aqui falam que, ah, eu vim emigrar e fiz isso, isso, isso e aquilo, né, então as pessoas ainda não conhecem, é uma amostra muito pequena que procura esse programa, mas sem sombra de dúvidas é um programa super interessante pra se explorar também e a Evisa tá preparada, tem parcerias pra gente poder ajudar com esse processo. Eu acho que o que assusta bastante quando se fala de StartupVisa é que a pessoa pensa em Startup como, ah, precisa ser uma ideia inovadora que não existe, que não sei o que, né, existe esse mito de ser algo que, nossa, algo que não existe ainda, e hoje em dia tudo existe, né, então é a forma como você vai apresentar a sua ideia e tudo mais é o diferencial, então assim, não tem que ter medo, né, tem que, olha, vamos explorar essas opções ainda mais pras pessoas que tem ali, já trabalharam, já tiveram empresas especialmente no Brasil ou já trabalharam como self-employed, então pode ser um objetivo. Ou não, né, ou que querem desenvolver isso, né, enfim. E aí falando um pouquinho do que a Karina comentou, né, às vezes é algo que já existe no seu país, existe no Brasil, por exemplo, mas não existe aqui no Canadá, né, então vai ser uma inovação para o mercado canadense ou vai ser só um approach diferente, né, então, assim, por exemplo, eu tive um cliente que conseguiu o processo e foi aprovado, inclusive, recentemente, porque ele falou assim, não, eu bolei um CRM, né, um novo software, né, mas ele tem um approach diferenciado que ajuda os usuários a se ficarem mais engajados em completar, em preencher a utilizar esse software, né, super tranquilo, foi super aceito, foi, inclusive, assim, aceito com estrelinhas, porque foi muito fácil de explicar qualquer inovação, etc, então, muito bacana, e não foi, assim, reinventar a roda, ser o novo Steve Jobs, né, do Canadá. acho que é essa a questão, né, você fala, você pensa, nossa, eu vou ter que inventar um iPhone, né, igual o Steve Jobs fez, e não é assim, acho que, enfim, formas diferentes de se ver a mesma coisa, pode ser, pode ser um diferencial, pode ser uma forma, e a gente também pode te ajudar com tudo isso, né, com todo esse processo. Bom, eu acho que a gente fala bastante aí de alternativas, de opções, é claro que cada caso é um caso, por isso que é importante, muito importante, a gente fazer a consulta de planejamento, de avaliação do seu perfil, porque é esse momento que a gente discute ali ideias, né, tudo que a gente falou aqui hoje, mais ou menos, óbvio que a gente fala aqui de uma forma geral, mas assim, é buscar entender você, o teu perfil, o que você já fez na tua vida, o que, né, quais são os caminhos ali pra frente, pra tentar identificar possibilidades que vão ser ali vantajosas pra você, que podem te dar ali um caminho interessante pra sua residência permanente, né, com certeza, essa consulta, ela é muito importante, desde o início, tipo, ah, tem gente que fala, poxa, mas eu nem sei ainda quando eu quero pro Canadá, não, se você já tem essa ideia, ela é importante você já começar a pensar, né, estrategicamente, como que você vai fazer dali pra frente, pra aqueles que já estão aqui, não fizeram uma no passado, né, antes de vir pra cá, é, não percam mais tempo, porque assim, a gente tem muitas mudanças ali que vêm acontecendo, então aquela, às vezes aquela ideia que você tinha lá atrás, ela já não vale mais, então é importante sempre estar reavendo a estratégia, né, pra tentar hoje, não, né, porque às vezes você continua fazendo a mesma coisa e aquilo não vai te levar em lugar nenhum, né. Isso só causa frustração, causa ansiedade, né, e assim, além da consulta, é também super importante ter o acompanhamento de um profissional, principalmente nesse momento em que são tantas mudanças, assim, como profissionais da área de imigração para o Canadá, a gente, a gente ali, né, tem que correr muito atrás pra acompanhar tudo, né, imagina. Meus cabelos brancos que eu digo. É, exatamente, imagina quem não é da área, né, pra entender todos os pormenores, pra entender todas as mudanças, e assim, né, se você não estiver por dentro de todas as possibilidades, você pode perder alguma oportunidade, ou a única oportunidade, né, naquele momento, que poderia ser um diferencial pra você realizar o seu plano, né, então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas compartilhadas aqui no Invisacast de hoje, nesse episódio. Obrigada, Karina, por estar aqui comigo. Foi legal estar aqui nesse novo formato, adorei. formato mais leve, mais contraído, um bate-papo mesmo, né, pra gente trocar ideia e pra gente trazer esses insights pra vocês. Então, é isso, pessoal, gostou desse episódio, não deixa de curtir e compartilhar com seus amigos. Grande beijo, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.